Anny, eu queria te perguntar como é que vai ser teu posicionamento na Câmara Municipal, agora não em relação às pautas, como eu perguntei, sim em relação ao seu posicionamento com relação à gestão do prefeito eleito, Paulinho Freire. Anny Lagartixa será da base de situação, será da base de oposição, como é que Anny Lagartixa vai se situar ali dentro da Câmara Municipal de Natal em relação à bancada do prefeito Paulinho Freire? Sim, antes de pai ser preso, pai tinha conversado com Paulinho, né, eles conversaram, pai gostou da conversa dele, ele foi muito maleável, disse que realmente quer trabalhar pela cidade, disse que daria espaço pra gente fazer nosso trabalho também, e principalmente em relação de montar uma estratégia para segurança, foi o que o pai pediu, né, ok, ele ficou apoiando Paulinho, só que antes de eu apoiar Paulinho, eu visitei e eu disse, pai, pra prefeito, se eu quer que eu apoie alguém, ele fez, não, pode ficar à vontade, certo? Decida, converse com ambos os lados, e o que você vir, que bate com o seu princípio, com a sua ideologia, você pode apoiar. Então isso foi por princípio e por ideologia também. Então não foi só porque seu pai pediu, mas você apoiou Paulinho. Exatamente, eu sentei com o Paulinho, falei sobre alguns pontos de nossa cidade, algumas demandas, e incrível que pareça, a mesma visão que eu tenho, assim, muitas coisas se bateram com a visão que ele tem também, com alguns princípios, algumas ideologias, e isso me fez apoiá-lo também, né, e eu espero que próximo ano, não só eu, mas como todos os outros variadores trabalhem em conjunto e sintonia com a prefeitura, porque vai ser muito importante.